Membros do meu querido canal, dois dos dez prêmios sorteados no mês de dezembro ainda não foram resgatados, então duas pessoas que receberiam camisas do sexto round com frete pago em casa não deixaram o e-mail lá no último post na Aba Comunidade aqui do YouTube. E o deadline é hoje até meia-noite, então se você é membro do canal do sexto round, aparece lá e vê se você ganhou. E não esquece também, no penúltimo post, assistir a minha aula sobre comunicação explicando o meu método de comunicação aqui no sexto round. Por que eu faço resenhas de até cinco, seis minutos? Por que eu edito os vídeos dessa forma? E por que eu boto tanta ênfase no meu roteiro? Tá tudo explicado lá nessa primeira aula, beleza? Então corre lá e dá uma olhada. Mas agora vamos ao que interessa, porque desde sempre o Glover Teixeira teve como uma das suas principais marcas registradas a transparência. Ele é tipo aquele tiozão interiorano raiz que transmite as suas opiniões com franqueza, sem muito filtro. E agora que foi bypassado e perdeu o title shot pro Israel Adesanya, não poderia ser diferente. Afinal, o cara conseguiu um feito e tanto. Com 41 anos, virou o número 1 do ranking, seis anos depois de ter o title shot contra o John Jones no UFC 172. Em entrevista ao site AGFight, o mineiro de Sobralha deixou bem claro que tem torcida pro dia 6 de março, quando o Ian Blachowicz, né, o campeão da sua categoria, defende o cinturão pela primeira vez. Abre aspas. Eles falaram que talvez eu pudesse ficar na reserva pra essa luta. O Blachowicz vencendo, eu lutaria com ele mais fácil. Agora, se o Adesanya ganhar, vai ser aquela merda. Qual cinturão ele vai defender? É muito complicado. Em primeiro lugar, por mais que a ideia de ser reserva não soe bem num primeiro momento, porque parece um menoscabo, pensando bem, sendo pragmático, é melhor o Glover estar afiado, pronto pra lutar no UFC 259, ainda mais em tempos de Covid. Porque se acontece qualquer coisa com o Adesanya, que nunca lutou com 93 quilos antes, finalmente chegou o title shot. Aí vira aquele lance de escrever o certo com linhas tortas. E se o problema for com o campeão, a possibilidade de grudar no Adesanya botá-lo pra baixo e amassá-lo, não deve ser desprezada. Porque mesmo que não valha cinturão, tirar a invencibilidade do cara jogaria o nome e a moral do brasileiro na lua. Mas de resto, não poderia concordar mais com o Glover. Adesanya, duplo campeão do UFC, é terrível, simplesmente terrível para o veterano. 1. Adesanya vai ter que voltar pra defender o cinturão dos médios na sequência. O que na melhor das hipóteses, mantendo a frequência alta, sem lesão ou infecção, significa que a próxima luta com 93 quilos vai ser só lá pro finzinho de 2021. Sim, a Adesanya já lutou mais vezes por ano, mas não se esqueçam que agora é por 5 rounds, categorias diferentes, valendo o cinturão, o treino é mais árduo e mais complexo. Pra Glover, ficar um ano parado a essa altura do campeonato já seria péssimo. Mas é pior ainda constatar que, nesse cenário, ele precisaria de mais uma vitória pra seguir no páreo. Afinal, em breve conheceremos vencedores de Rakit vs. Barreta e Proxasca vs. Reis. E se os vencedores forem Rakit e Proxasca, ou pelo menos um dos dois vencerem, vai botar uma pressão enorme no Glover. Mas o pior eu nem disse ainda. Adesanya, duplo campeão, testado e aprovado com 93 quilos, é um convite praticamente irrecusável para John Jones. Entendam bem, Dana White está jogando xadrez e não damas. A intenção de subir o Adesanya sempre foi pensando duas, três rodadas à frente pra botá-lo em rota de colisão com o John Jones. O próprio presidente do UFC já disse publicamente que essa é a sua luta dos sonhos pra 2021. E mesmo que o Jones diga não, que não volta, que seu corpo tá sendo preparado meticulosamente pra virar peso pesado até o resto, até o final da sua carreira. Um, ele decidiu subir por grana. E nenhuma luta hoje pagaria mais do que o Adesanya. Nem o Miocic, nem o enganou. Dois, nada garante que ele vai se dar bem como o peso pesado. Se levar um pau, vai voltar pra zona de conforto, pra onde prosperou por tantos anos. Três, mesmo se for bem e virar o campeão, ainda pode entender que o biotipo não é o ideal pra faixa de peso. Como, por exemplo, o Jorge Sampierre, que bateu o Michael Bisping com 84 quilos, escreveu o nome da história, mas não gostou da experiência e meteu o pé. Pensem bem, se o Jones vence o Miocic ou enganou, o que é mais sedutor na sequência? Voltar e pegar o Adesanya? Ou enfrentar, sei lá, o Curtis Blades? Então, pensando bem, o Glover tá errado. Não basta torcer pro Blachowicz. Tem é que rezar de pés juntos. Uma vitória do polonês restabelece a esperança pelo título, né? O grande prêmio final, após uma vida inteira de dedicação e trabalho. Olha só a importância disso. John Jones não o cobiça, ele não tem compromisso em outra divisão e costuma lutar duas, três vezes por ano. Então, se o lado comercial, a sorte e o timing não o favoreceram dessa vez, Glover, meu amigo, vai na fé mesmo. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí dessa declaração do Glover? Tem que botar a camisa do Blachowicz, fazer torcida, cartaz e vibrar no dia? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Quem quiser virar membro do canal do Sexto Round em janeiro e concorrer às nossas camisas, há outros prêmios que ainda vou revelar e ainda participar do nosso conteúdo, né? Ajudar a gente a continuar fazendo podcast semanal, top 6, o Sexto Round Reage e tudo mais. É só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. Fechado? Ontem à noite, meu querido amigo Lucas Carrano falou sobre Conor McGregor, né? Que a luta dele com o Dasporier tem que valer o cinturão dos leves, né? Na opinião do cara, né? Vamos ver se vocês concordam. É só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.